Beleza galera, aqui é a Darlene da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Plantão da Oficina, estou com a Fiat Strada agora aqui galera, que está com um problema, o seguinte, problema ruim de achar o defeito, mas nós vamos tentar encontrar ele aqui, o cliente diz que está rodando com o carro, vai passar no quebra-mola, o carro morre, vai parar no semáforo, o carro morre, vai subir o morro, o carro morre, então tem várias situações que o carro simplesmente está apagando, e detalhe, ele fez o motor desse carro tem pouco tempo, fez tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, segundo informações do proprietário e o mecânico que trouxe o carro aqui, o mecânico também acompanhou ele até a oficina aqui, foi uma indicação inclusive do mecânico, eu vou deixar meu agradecimento aí galera, quem puder indicar clientes aqui para a oficina, eu fico muito satisfeito, porque infelizmente a comunicação, o boca a boca, às vezes é um pouco demorado, e quando alguém pode indicar um serviço, ainda mais quando é um profissional amigo seu, que pode te indicar um serviço, eu fico super satisfeito, só tenho a agradecer. Então, ele já trouxe o carro para cá, fez o motor do carro, trocou um punhado de coisa aqui, mas o carro está falhando ainda. Entramos com o scanner, deu duas falhas, a primeira falha foi do interruptor da embreagem e válvula do canister, duas falhas, válvula do canister e interruptor da embreagem. Vou mostrar para vocês hoje como testa o interruptor da embreagem, tá? Tem muita gente que nem sabe, porque essa aqui é a Fiat Strada 1.8, galera, com o motor Chevrolet. Todo mundo que bateu o olho que é essa cara aqui, a configuração é o motor Chevrolet. Interruptor da embreagem, ele é o seguinte, hoje nós vamos fazer um vídeo meio difícil aqui, hein galera? Você vai chegar aqui, os pedais são esses aqui, ó, embreagem, freio e acelerador. Aqui na embreagem, se você olhar aqui na parte de cima dela, vou tentar chegar lá para mostrar para vocês. Aqui, ó. Voltando a nossa sina, né galera? Aqui toda hora alguém chama na oficina, então a gente tem que dar uma parada e dar atenção para o pessoal. Então aqui, ó, interruptor do freio, vou mostrar para vocês aqui, essa pecinha aqui. E aqui em cima vem o interruptor da embreagem, deixa eu ver se vai dar para mostrar ela aqui. Ela fica bem aqui em cima, o conectorzinho dela, um conectorzinho branco, olha. E essa pecinha aqui, que é justamente o conector da embreagem, ele passa aqui por dentro e encosta aqui no pedal da embreagem, aqui em cima. E esse aqui é propriamente dito o conector da embreagem, tá? Ele trabalha normalmente aberto, se não me engano, quando você solta a embreagem, ele fecha. Então eu vou mostrar para vocês agora no scanner, como é que é o esquema aqui, hein? Olha, interruptor da embreagem. Interruptor da embreagem. Aqui ele está mostrando como ativado, está vendo? E por que ele está ativado, galera? Porque esse pino do meio dele aqui, ó, ele expandiu. Ele está no ponto máximo dele aqui e o contato que tem aqui dentro, ele desconectou. Quer dizer, ele conectou lá dentro. Agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui em escala gráfica, eu acho que vai ficar mais fácil. Para poder visualizar. Interruptor da embreagem, ó. Está ativado. Direto. Bacana? Agora eu vou fazer o seguinte, hein? Vou tentar fazer com uma mão só, vocês ficam de olho aqui, ó. Vou apertar esse interruptor. Vocês vão ver aqui que o status aqui vai mudar. Só que ele é um pouco lento, essa central aqui é um pouquinho devagar, hein? Ó. Vou apertar aqui. O status ali vai cair, ó. O gráfico vai cair para baixo. Cair para baixo foi top, hein? Cair para cima é mais difícil. Olha lá. Desceu o gráfico. Bacana? Agora eu vou soltar o pino. Esse gráfico vai subir novamente. Beleza, subiu. Então o interruptor está funcionando. Mas por que isso aqui dá defeito, galera? Justamente porque na hora que a gente vai conectar ele aqui, eu vou tentar fazer a conexão para vocês verem. Deixa eu ver se por aqui, onde que vai ficar mais fácil de ver. Aqui, ó. Quando a gente vai conectar ele aqui, ele é dessa forma. Você conecta e tem que apertar ele aqui. Conforme vai apertando, olha lá, ó. Ele tem que encostar na embreagem. Ó, encostou. Beleza. É isso aí que precisa acontecer. Então vamos ver aqui. O status aqui deve mudar porque ele ficou apertado. Ele está pressionado. Aí, ó. O status mudou. Agora a falha vai sair da central. E justamente esse contato ali não estava acontecendo, galera. Esse contato que vocês viram aqui, ó. Ele não estava acontecendo. Agora, se eu pisar aqui... Se a gente pisasse na embreagem... Vou mostrar para vocês lá, ó. Pisou na embreagem, ele vai abrir. E aqui o status vai mudar de novo. Mudou o status. Aí eu vou contar uma história para vocês. Uma história um pouquinho triste. Essa escala gráfica, esses dados aqui pelo scanner, eles demoram um pouco a chegar. Na central ele é muito mais rápido, tá? Bem mais rápido. Muito, muito, muito mais rápido. E por que o carro pode dar defeito? Por que esse aqui pode ser o único defeito do carro? É uma possibilidade relativamente grande. Imagina, por exemplo, você pisa na embreagem e vai arrancar o carro. Ou você vai trocar de marcha. Toda vez que você pisa na embreagem, o carro vai entender da seguinte forma. Pisou na embreagem, não tem aceleração. Só que aqui estava acontecendo o seguinte. Como não tinha contato com a embreagem ali direto, ele, na cabeça ali, na central ali do carro, estava mostrando o seguinte. Esse cara está pisando direto na embreagem. O carro não precisa andar. Só que ele estava andando com o carro. Aí do nada, o carro, uma possibilidade, ele está cortando a injeção de combustível. E nisso o carro morre, tá? Porque se você pisou na embreagem, aquele contato ali abriu, o carro está entendendo que você vai ou trocar de marcha, ou, por exemplo, o carro, você vai precisar pegar uma subida qualquer. Mas o fato é que você não vai pisar na embreagem e o carro vai acelerar ao mesmo tempo. Ele vai pegar a velocidade ao mesmo tempo. E como não tinha contato, então estava dando esse problema aí. Bacana? Agora eu vou apagar essa falha do carro. Vou apagar essa falha. Vou fazer mais alguns testes no carro. E vou ver se essa falha dele vai acabar. Só que eu não vou conseguir mostrar para vocês, porque essa falha aí se bobearam, vão ficar aí duas, três horas testando. Ainda tem o problema do canister, tá? O problema do canister vai ser um caso à parte. Eu creio que ele não é o problema principal do veículo. Agora, por que isso aqui deu defeito? Tem muita gente que pode se perguntar isso, né? Por que isso aqui deu defeito, Darley? Por que ficou dessa forma? Se você pisar na embreagem, soltar a embreagem, ela vai funcionar de uma forma bacana. Se você pisar na embreagem e soltar o pedal de uma vez só, dessa forma aqui, ó. Soltou dessa forma, ele pode bater no interruptor e jogar ele para cima. E aí, meu amigo, nesse momento ele parou de funcionar. O interruptor do freio é a mesma coisa, tá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui para vocês. O interruptor do freio, aqui, ó, pedal do freio. Ele está como não pressionado, está vendo ali? Ele é ao contrário, praticamente. Vou colocar aqui o gráfico. E vou fazer o seguinte, vou encostar no freio lá, ó. Como se estivesse pisando no freio. O gráfico dele tem que mudar. O status dele, aí, ó. Mudou o status. Vou soltar o freio. Ele vai mudar o status de novo. Voltou para o status original. Se esse interruptor do freio também não estiver funcionando corretamente, na central do carro pode vir a mesma informação. Se o camarada está pisando no freio, por exemplo, se ele está pisando no freio, o carro não precisa acelerar. Do nada, a central pode ir lá e cortar o combustível. É uma possibilidade, beleza? E aí, quem não tiver um scanner, quem não tiver esse conhecimento, vai ficar para trás. A pessoa não vai entender como é que funciona. Diagnóstico eletrônico, galera, não é um negócio tão simples, não, tá? Primeiro, você tem que ter aquela teoria, que é aquele blá-blá-blá de sempre, que todo mundo acha que é horrível, que isso é muito chato e tudo. Mas é a parte mais importante e depois você tem que vir para a prática, ver como funciona. E se você não conseguiu pegar isso aí em um curso nem nada e não conseguiu fazer na prática, você vai ver aqui no YouTube de 0800. É top, né? Então, no próximo vídeo, possivelmente, eu vou mostrar para vocês como está o andamento desse carro, se tudo funcionar bacana, eu vou mostrar para vocês. Se eu achar mais defeito, eu venho mostrando aí de novo. Só que agora vai ficar só por conta disso aqui, ó. Interruptor do pedal da embreagem, interruptor do pedal do freio. Tem que testar com o scanner. Com o multímetro também dá para testar, mas com o scanner é muito mais rápido, mais prático e é praticamente sem erro, porque você vai pegar a informação que vem lá da central.